Música 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 E agora, eu vou te dar uma olhada E agora eu vou te dar uma olhada E agora eu vou te dar uma olhada Seis lágris que me amarece. Mãe, que tira de estrada, de estrada aqui Fata, fata, fata aqui, abo, pro aqui É que nem está aqui o pôlomba de Vá-xá-á, não desiste, amigas, amigas, amigas Oh, Deus, Jesus meu amor O velho do vegetation Porto norte das Eu ando-no-no好 Música De gênero-se em cima, gênero-se em pôlta e fute de gênero-se em pôlta Aleluia, porém que aí vai e contou na 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 E a parir O mundo é vivo Pará, se vai, o que cai para e me condona Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai, o que vai, já dá pela Pará, se vai, já dá pela Pará, se vai, já dá pela Pará, se vai, já dá pela Vem, 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 já dá pela pela Vem, já dá 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 pela pela Vem, já dá pela Vem, já dá pela 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 Vem, já dá pela pela Vem, já dá pela pela Vem, já dá pela 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 Vem, já dá pela 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 Vídeve obrigado, não é um espetáculo116 com chovas Mães me dizem que já te lembro como você, que ele me dizem que eu me lembro. Mães me dizem que não me lembro como você, que eu me lembro como você. Que eu me lembro como você, que eu me lembro como você. Bo 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 Bem, vamos bem a amo- nos ch真的是 pra cáality, mas temos neles de cá amas. Os sin Bradias deiotesas vidasais de v Dust E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante E eu, amém, amém, amém Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida Os são estimares, os son estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante E sei látos, histórias, velho de cada instante Os são estimares, que te mataram em sua vida E sei látos, histórias, velho de cada instante 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 e quase todas as cartelas, certo punk E sei látos, velho, entặc対 E sei látos, velho, ent dust Música Música Se acavou πολύ, πολύ E me s'n gira, se é a zi E me s'n gira, se é a zi Se acavou πολύ, πολύ Música 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 Música